Música Oi gente, chegamos nessa geladeira, vê que se chama Nova York E cara, eu tô sem luva, minha mão tá tipo, congelando E quando a gente tava fora, sai fumacinho da nossa boca e essas coisas E ó gente, as notícias são lindas, cheias de neve assim Ah, é muito lindo né amor? Sim, deixa eu mostrar Música Agora a gente pegou, a gente acabou de sair do avião A gente pegou um táxi pra ir pra hotel né E é isso A gente vai pro hotel fazer chiquinha essas coisas Procurar mais roupa de fria É, procurar mais roupa de fria porque a gente tá ferrado Porque é uma geladeira Música Olhem essa escada A gente tá aqui na Uniqlo Que é uma loja japonesa Eu tô tentando disfarçar porque alguém pode brigar comigo É uma loja japonesa que vende uns casacos Que parece um saco de lixo Mas ele esquenta muito e tá muito frio aqui A gente já também foi em outras lojas E a gente tá indo em direção à Apple Store Mas aí a gente passou aqui Pra ver se acha casaco Porque a gente tá morrendo de frio Oi, a gente tá no Friday's Que é aquela É o que é o Friday's? Não é o restaurante? É o restaurante Que é muito gostoso E a gente tá voltando aqui E a gente pediu Costela E assim, eu tô filmando com vocês O lugar, eles fechados Porque não dá pra tirar a luva Porque tá muito, muito, muito quente Mas... É muito frio Kate tá aí, né, no caso E é... É isso, a gente fez praticamente nada Foi uma coisa Porque foi o dia que a gente chegou E a gente tá muito descansado Mas é óbvio que a gente já fez algumas compras, né Principalmente de meninos Porque eles não conseguem se controlar Mas enfim, o que foi? O cara se... Ah, fala O cara se ajeita aqui atrás Eu vou quase fora do restaurante E você, Johnny? O que é você? Nada Nada declarado Você disse que ele ia fazer no mesmo bota Ah, eu falei nada disso A pessoa fala bêbado e não lembra Mas ele falou que ele ia aparecer Gente, eu cheguei aqui no hotel Eu quero pedir desculpa Porque esse vlog ficou meio improvisado Mas é que eu tô me adaptando aqui Porque, gente Eu não tinha noção do que era frio Eu achava que, sei lá 13 graus era frio Mas, tipo Menos sei lá o que Que tava hoje Eu fiquei, tipo Meu Deus, sabe Tipo, eu falava Sai a fumaça da minha boca E isso é muito louco Então eu ainda tava me acostumando Sabe E eu tava muito cansada também da viagem Foram 10 horas de viagem Ou seja É muito tempo E eu dormi super mal no avião E a gente fez um monte de coisa hoje Mas a partir de amanhã É muito, 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 muitos vlogs E é isso Eu espero que vocês gostem dos vídeos Quando eu chegar Vai ter um sorteio muito legal Que eu vou fazer pra vocês Em comemoração dos 10 mil inscritos Vai ter vídeo de comprinhas De tudo E eu espero que vocês continuem acompanhando a minha viagem Super beijo Até amanhã Tchau Bom dia A gente já tomou o café da mãe na Starbucks E agora a gente tá numa loja chamada Footlocking Que é de tênis e essas coisas E a gente vai na prova de união Comprar uma bota pra mim Porque meu pai tá doendo muito com essa bota que eu tô E o pai tem que dar experimento no tênis aqui E é isso Depois eu mostro mais pra vocês E hoje tá mais frio que ontem eu acho Beijo Oi Gente, a gente veio aqui comendo esbarro Mas eu não sei como se fala isso em inglês Porque com certeza não é esbarro A gente veio aqui na pizza Essa pizza é maravilhosa aqui Porque eu amo essa pizza mais que tudo Depois a gente vai no Empire State E é isso Acho que todo mundo gostou da pizza Cara, eu falo, isso é fumaça Não sei se dá pra ver Enfim A gente tá indo pro Empire State Moni, você tá indo pro Empire State? É pra cá Onde ele tá indo? Cara Minha mão tá congelando Que eu tive que tirar a luva pra filmar pra vocês E o Patrick foi filmar no Empire State E eu vou filmar pra vocês também Cara, se eu não saísse dali Eu ia morrer congelada Eu tive que sair correndo Pra esquentar minha mão Porque minha mão ia congelar Eu nunca senti Eu nunca senti um frio Desse da minha vida E aqui é lindo demais Quem aí é fã de Gossip Girl Com certeza vai lembrar do Da Blady e do Chucky E olha que tão lindo Mas tá tão frio Cara Eu tenho que vestir mais de 50 milhões de casacos Pra aguentar esse frio Sério Mas enfim Eu vou tentar sair lá de novo Porque, né Tem que sair aqui Porque aqui é muito bonito Eu paguei 26 dólares Eu vou ficar aqui mais tempo Da início do frio Gente Olha isso aqui Mostra Mostra Não, mostra o gelo mesmo Na cidade não Olha isso aqui Aqui em cima É pior do que a geladeira Já é o congelador O freezer Porque tá tenso Agora que o vento Deu uma diminuída Mas tá muito, muito, muito frio Mas é muito lindo A gente saiu do Empire State Pra ir no Gente Pra ir na BH Vocês estão vendo que minha cara Tá descascando? Olha minha boca A gelip balm Sério Tá muito frio Tá mais frio que ontem Eu preciso De mais coisas Sério A gente parou no Lênis Que vende sanduíche Café, essas coisas Acho que o Patrick vai pedir um café E depois a gente vai criar mais coragem Pra ir na loja BH Mas acho que eu queria colocar mais um casaco Porque hoje tá muito frio Eu não tenho ideia de quantos graus tá Tipo, o sol apareceu Mas mesmo assim tá muito frio E minha alheia tá congelando Olha isso Tá vermelha Se realmente é vendo esse vídeo Ela fala A garota Por que que você não tá com um gorro Mas deve desce Enfim Quem? Quem vai saber? Esse menino acabou de comprar a câmera dele Uma câmera da Sony Muito boa Eu que escolhi Eu falei com o cara E ele era brasileiro O cara que tem muito brasileiro Nessa loja Eles ajudam A gente tá com a receita minha O que? Fala o vídeo Aita que susto A gente tá na BH E essa Excelente boneca Conheço Bonito, bonito E a loja de fotografia Né? Mó conhecida E aí agora Eu tenho que olhar pra baixo Senão eu vou Cair aqui no meio da loja Ah, essa loja é muito legal, cara Tem várias câmeras As pessoas super te ajudam Tipo, pro que você precisa Olha só que tirado Ele tá controlando teu iPhone Uhul Que drone irado, cara Irado Muito bom Só não foi examinado Que foda Muito irado esse drone Olha as crianças felizes Tava tudo preto quando você filmou Vocês sabem o que eu tô fazendo? Vendo uma leção com o Johnny A pessoa vai pra outro país O que que ela faz? Vem episódio de uma leção Né, amor? É, excelente uso do celular Que isso? Mas aí, gente fina Cara, é isso, gente Eu tô aqui Porque aqui tá quentinho E eu posso usar o celular Sem minha mão congelar Bom dia É... São oito e pouca E, gente Sabe quantos graus Tá lá fora? Sabe? Menos dez Gente, eu não tenho roupa pra isso Deixa eu levantar aqui Menos dez graus, cara Como é que eu vou sobreviver a isso? Eu não sei É... Hoje a gente vai no Central Park E depois eu acho que a gente vai no Sorro E... Meu lábio tá tipo Com glóis Mas na verdade é lip balm Porque minha boca está toda ferrada E é isso É... Eu vou tomar café agora Ainda não sei aonde E depois eu mostro mais pra vocês Beijo A gente veio aqui tomar café da manhã no Starbucks A gente ia no Dunkin' Donuts Mas tava frio E aí começaram a encher meu saco Você vai querer ir no Dunkin' Donuts Aí a gente veio no Starbucks Que era mais perto E eu pedi um treco que era ruim Porque eu não tinha o que eu queria Aí eu não comi o recheio Eu só comi as portas Aí eu tô com fome ainda E eu tô tomando chocolate quente O Johnny está aqui E o Patrick está aqui Gente Pausa, para Pegamos o metrô errado E eu não sei onde a gente está Onde a gente está? Alguém sabe? Oi? É... Na rua 73 Broadway Amsterdã É, mesmo Eu não sei onde é isso E a gente está perdido Qual é o nome do museu? Natural History A gente quer ir no museu Uma Noite no museu Mas é o museu de história natural Eu acho o nome Enfim Daqui a pouco eu mostro pra vocês Se a gente conseguir sair daqui E achar O lugar certinho Hey! Saímos da estação E agora a gente está Ai meu Deus Eu vou cair no gelo Está tudo coberto de gelo E agora Eu não sei A gente está tentando achar a rua Mas Enfim Está muito frio E minha mão está congelando De filmar pra vocês Mas é isso A gente está andando aqui Olha que bonito Yeeey Biscoito Biscoito Eu não sei o que é isso Eu vou cair no gelo